Cervejas que tem maior teor alcoólico, que tem mais o caramelo, mais adocicado e frutado, é que é legal pra gente combinar com os chocolates mais amargos. Então, eu trouxe até aqui dois chocolates. Deve ser uma combinação, eu tô aqui pensando que deve ser uma combinação das mais interessantes. É que a gente usa, assim, o oposto. O chocolate que tem o maior amargor, a gente pega uma cerveja que não tem tanto amargor, que tem potência alcoólica, que tem frutado, que aí a gente faz uma complementação, né? Porque se colocar amargo com amargo, pode potencializar só o amargo e a gente não perceber os outros sabores, né? E aí, uma coisa interessante que eu achei também, assim, é porque a gente tem que levar em consideração que o chocolate, ele tem gordura, né? Então, ele tem uma densidade, ele fica preso na boca da gente. Então, a gente tem que ter um teor alcoólico pra ajudar a limpar o paladar. Aí, eu trouxe como sugestão essa cerveja aqui, que é uma Dubel, que é um estilo belga. Essa aqui é da Trilha Cervejaria, que é de São Paulo. E combina com esses chocolates mais amargos. Porque ela justamente tem esse perfil de álcool, ela é mais alcoólica, tem 8% de álcool. Ela tem um frutado intenso. Então, ela combina com esse chocolate mais... De onde que ela é? É do interior de São Paulo. Tá. Ela tá chegando agora aqui em BH. Eu tô com uma parceria com uma galera de uma e-commerce, que vai lançar semana que vem. Chama Premium Hop. Eles estão trazendo algumas cervejas bem exclusivas pra BH. Bem bacana. Aí, eles me forneceram essa cerveja. Inclusive, eu provei ela recentemente e ela tá muito gostosa. Pro chocolate ao leite, é interessante a gente já fazer o caminho contrário. Aí, a gente já pensa em cervejas com mais tosta, com mais aquele... Lembra aquela cerveja com sabor de café? Aham. Aquilo ali... Porque o chocolate ao leite é mais doce. Ele é mais doce, exatamente. Só que ele também tem muita gordura. Então, a gente tem que ter um teor alcoólico e tal. Aí, é legal trazer essa tosta da cerveja, do cereal da cerveja, pra contrabalancear o chocolate ao leite. Aí, eu trouxe essa cerveja aqui, ó. Esse aqui é o chocolate ao leite. Essa cerveja é uma experimental da Tarim, que ela tem... Que eles fizeram com amêndoas e coco. Vira assim, porque não tá dando pra ver ali, não. Não tá dando pra ver, né? Vira pro lado contrário. Aí. É porque essa câmera, ela era lá, agora ela é aqui. É tanta câmera que tem nesse estúdio. E aí, eles fizeram essa experimental com amêndoa e coco. Então, ela combina com chocolate ao leite ou com chocolate ao leite com castanhas. Porque esse chocolate ao leite, você pensa a variação, né? De colocar fruta, colocar castanha. Deve ser uma cerveja bem interessante, né? Ela é muito saborosa. Ela dá muito essa característica de castanha, nozes, sabe? Ela pega muito e tem esse tostado que faz um equilíbrio bem legal. E curiosa pra experimentar.